A primeira fase da equipe foi 100% de aproveitamento. Em quatro jogos, 23 gols marcados, apenas quatro sofridos. Isso deixou o grupo com mais confiança e motivado para iniciar a segunda fase do campeonato. A gente vem trabalhando firme na semana, tivemos uma primeira fase muito boa. A gente está trabalhando bastante para conseguir manter, não deixar cair, né? Mas a gente vem trabalhando forte e acredito que vai dar tudo certo. A gente espera melhorar todos os dias, a cada dia está evoluindo, porque a gente é um grupo novo, né? E tenho certeza que na segunda fase, como na primeira, a gente vai tirar o máximo de cada uma e vai tentar buscar resultados positivos. A Susan é a artilheira do campeonato com seis gols. O primeiro jogo desta segunda fase será neste sábado no ginásio do Olivar Lavarda e será contra a equipe do Foz Cataratas. A equipe de Foz é uma equipe fortíssima também, então a gente vai jogar, tentar vencer o jogo para iniciar bem a segunda fase, porque classificar bem também para a semifinal nos dá vantagem depois de jogar em casa. A equipe terá vários jogos em casa no mês de novembro. Esse mês de novembro, sete jogos em casa. Liga Nacional, semana que vem, três jogos seguidos, sexta, sábado e domingo. Depois nós temos ainda um jogo fora em Cascavel, mas depois voltamos a jogar dois jogos da Copa do Brasil em casa e a última rodada do Paranaense da segunda fase, lá dia 21 de novembro. Então, na verdade, não é nem no mês de novembro. Em 20 dias nós teremos essa quantidade de jogos, sete jogos. Mas a equipe está preparada, nós temos um bom grupo para poder vencer esses obstáculos. Para o torcedor, o recado é a torcida à distância, já que a pandemia impede a vinda ao ginásio. Então não custa aquele pensamento positivo lá de casa. A gente fica triste, né, porque esse mês a gente vai ter vários jogos em casa, mas a mensagem é que a gente vai se entregar. A gente espera que eles estejam prestigiando a gente de casa e que a gente vai tentar fazer um ótimo trabalho e estar trazendo alegrias para a nossa torcida. O jogo deste sábado será às 18h45.